Quando nós recebemos as fragatas para a Sinterói, a Marinha se transformou intensamente. Então, a capacidade de absorção de tecnologia naquela época foi muito grande. Nós conseguimos, inclusive, fazer a modernização das fragatas, com alteração de sistemas de comando e controle, conseguimos superar, de alguma maneira, as dificuldades do end-user naquela época. Naquela época, foi criada uma mentalidade muito forte de transferência de tecnologia e de observação e de conhecimento. Quando começa o PROSUB, nós já tínhamos também um conhecimento de construção dos submarinos, dos submarinos alemães. A equipe inicial que foi debater o PROSUB, o Eric está aí, pode depois comentar, nós acoplamos a equipe da USP, muito background em pessoal da USP, com a nossa equipe que foi para a França para participar da transferência de tecnologia. Houve dificuldades intensas na parte da tecnologia, inicialmente, justamente por essa dificuldade que foi apontada. Talvez mais, e aí eu tenho que fazer uma nossa meia-culpa, pela imagem que o país passa, a imagem de certa dificuldade na área da responsabilidade. Mas a Marinha entrou muito pesada no início do PROSUB, em termos de equipe que foi, mais a equipe que ficou no Brasil fazendo a interação. O PROSUB, ao longo do tempo, com a interação com a França, foi sendo aprimorado. As medidas de confiança mútua foram crescendo, o conhecimento das pessoas foi aumentando, a empatia foi acontecendo, e hoje, sinceramente, a parceria estratégica com a França é muito densa. É tão densa e tão importante que ela supera, com galhardia, momentos difíceis, às vezes, em outras áreas. O senhor entende o que eu estou falando? Ele supera. Então, nós vamos caminhando sempre na direção de... até a raiz do conhecimento. A Tamandaré, um dos primeiros problemas que nós tivemos foi esse aí. As empresas vieram para o Brasil, eu vou perceber isso, achando que, de alguma maneira, não precisaríamos ser tão densos. As negociações foram tão fortes, que a equipe que nós montamos na Ingepron, foi tão forte, que o outro lado também teve que ficar forte. Nós já aprendemos a trabalhar com os franceses, com os alemães, aí eles são duros de negociação, e eles falaram, então, melhor, vamos ser duros. É isso. Então, se nós apertarmos o botão e não soubermos se o início vai sair, a culpa vai ser nossa. E a dúvida é disso. Nós temos capacidade intelectual, tanto na Marinha, como nas universidades que nós temos contato. SICBR, Defesa Nacional.